Todo dia que pede pra Virgem Maria Pra ela me proteger Pai, ainda não me acostumei Pois cada vez que o frio vem Faz a gente adoecer Sei que a vida não é fácil pra ninguém Se a gente quiser vencer Tem que lutar Com fé em Deus e tem que trabalhar também Com muita garra e em si acredita Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou vencer um dia Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou voltar um dia Eu vou voltar Muito bem, viu? O Dom Fernando, hoje no máximo O próximo Dia das Mães Que gravar o programa Tem que trazer lenço e toalha aqui, viu? Pelo amor de Deus Nossa, muito Nós vemos a bela carta Que foi escrita e depois Nossa, muita emoção Nossa, quanta emoção Mas é que Na realidade Dom Fernando É que quando eu fiz essa música Eu já estava com nove anos de carreira Eu já tinha nove anos de carreira E trabalhando sempre no vermelho Foram nove anos E eu adoeci aqui em São Paulo Eu estava sozinho aqui Eu dormia no chão Um apartamento no chão, entendeu? E Ele se lembrava sempre da mamãe, né? Eu não tinha dinheiro para comprar remédio E eu não conseguia mais Tomar dinheiro emprestado Para os meus amigos Que eu já tinha Eu já estava devendo a eles, entendeu? E uma vizinha Me fez um chá de alho Com limão, né? Que Eu usei remédio lá do norte, entendeu? Do nordeste E eu sentia que eu ia melhorar, entendeu? Nessa época Eu comprei um colchãozinho de R$9,90 Porque eu não podia comprar um de R$16,00 E aí eu tomei um chá de alho Com limão, tal, à noite Quando foi no outro dia eu melhorei E aí eu fui pedir para ela de manhã De novo ela fez À noite eu já estava bem melhor E aí eu resolvi escrever a carta para ela Dizendo O quanto era difícil para a pessoa que ficava Que estava aqui em São Paulo Que morava distante da família Longe de casa Longe da casa A história de muitos E aí eu De muitos, né? Eu escrevi a carta, né? E logo em seguida Parece que foi a luz De Deus que Que Veio a ideia de musicalizar Entendeu? Colocar aquela carta Para uma música Então você gravou logo em seguida Logo em seguida Eu acho que uns dois meses depois Eu já Eu já gravei a música E seis meses depois A minha vida já estava totalmente mudada É um sinal de retribuição Exatamente De alegria De gratidão Aquilo que a sua mãe realizou na sua vida Naquele momento em que você escrevia aquela carta E uma vida se transformou Que foi a sua Mas nós gostaríamos de perguntar também ao Sidney Se ele escrevia cartas à sua mãe Ou algum fato assim forte Desse relacionamento seu Com a sua mamãe Porque eu falei bastante Nós falamos Nós conversamos E você? O senhor sabe, Dom Fernando Que a minha mãe Eu não escrevi muitas cartas para a minha mãe Foram poucas Mas eu escrevi A minha avó Dona Alzira Não sei se o senhor conhece a cidade Que ficava perto de Curitiba Ela morava numa cidade Chamada Pinhalão Pé de Tomazina A minha avó Alzira E a minha mãe Ela escrevia muito mal Então ela ia editando as cartas E eu escrevia a carta Para a mãe da minha mãe Para a minha avó Programa Francis Lopes na TV Se você quer construir Demoli Ter serviço de escavação Aferro de pequeno, médio e grande porte Transportes de terra Pavimentação asfáltica Para tráfico leve e pesado Aluguel de retro com martelete hidráulico Locação de linha completa De equipamentos para terraplenagem Reforma em geral E vários outros serviços do gênero Procure a terraplenagem Alzira Franco Lá você encontra tudo isso e muito mais Além de ter uma equipe de profissionais Altamente capacitados Terraplenagem Alzira Franco Avenida Itamaradi 2325 Parque Erasmo Assunção Santo André, São Paulo Telefone 44720907 Site www.terraplenagemalzirafranco.com.br TAF Terraplenagem Alzira Franco Profissionais capacitados No ramo de escavação E demolição Se você quer saborear um churrasco De primeira qualidade E por um preço bem acessível Procure as churrascarias Churrascarias Picanha de Ouro Nossa infraestrutura oferece espaço reservado para eventos Acondicionado Área para fumantes Adequada para deficientes físicos Salão com capacidade para 270 pessoas E estacionamento gratuito com manobristas Faça sua reserva para festas, eventos, casamentos, aniversários e compraternizações Pelo telefone 50614169 Aqui você encontra rodízios completos Com os mais diversos tipos de carnes Churrascarias Picanha de Ouro Avenida Professor Abraão de Moraes 999 Bosque da Saúde São Paulo Próximo a Ricardo Jafé Rodízio de segunda a sexta 1290 Sábados, domingos e feriados 1590 Reservas 50614169 Filiais Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira 1578 Jabaquara São Paulo Avenida Wilson Tito 901 Rude Ramos São Bernardo do Campo E Rua José Ulides Cordeiro 23 Parão Geraldo Campinas Próximo a Unicamp Churrascarias Picanha de Ouro Onde você saboreia o melhor churrasco de São Paulo Atenção cantores, empresários e artistas em geral Se você está precisando de qualquer tipo de material gráfico Procure a Gráfica Malaquias Aqui nós fazemos pôsteres em envelopes para CDs e DVDs Postais, encartes para box de CDs, calendários, cartões de visitas e muito mais A Gráfica Malaquias tem 30 anos de experiência no ramo gráfico E o atendimento é de primeira qualidade Ligue 29446691 Ou acesse www.gráficamalaquias.com.br Gráfica Malaquias A Gráfica dos Artistas Programa Francis Lopes na TV Aí quando o Lula foi fazer o primeiro comício em Garanhuns Ninguém Ninguém Cadê o Frank Aguiar que não estava lá? Agora é atrás do Lula, direto Eu conheço Ele abria show meu em picos Com o teclado assim Magro, magro Ora, hoje, depois de milionário Ele ainda está magro Imagina quando ele passava fome Então em 1993 Eu já fazia show de humor Na maior importância Eu me achava um Woody Allen Aí o Frank Aguiar chegou Maguinho O cabelo Os fios de cabelo Tudo quebrado Um fio de cabelo Tinha cinco pontas Chegou com o tecladinho aqui Posso abrir o seu show? Eu não dava nem bola pra ele Eu disse Pode Aí ele não Ele não sabia tocar bem Ele dava uns gritos Au! Eu não quero dizer Que ele não saiba tocar bem Mas continua dando os gritos Aí meu amigo Um dia eu vim inaugurar A barraca do Piauí Na rádio atual Do Zé de Abreu É o Frank Aguiar apareceu Na minha frente Feio Pense numa pessoa feia Batórea Na frente dele Tu era galã Aí disse É Eu estou aí Com os esquemas Está ligado? Naquele tempo Não era Está ligado Naquele tempo Era massa É massa Meu irmão Massa É massa Meu irmão Aí disse Estou aí Com os esquemas Eu vou cantar No programa do Bolinha O Bolinha Era vivo Aí eu olhei Para o Aspedito Duarte Eu digo Esse besta Veio e foi passar fome Aqui Aí o homem Milionário Deputado Vice-prefeito Vai matar o prefeito Para assumir E eu sendo o besta aqui Oi Eu sou o André Apresentador da Claquete Filmes De Vitória No Espírito Santo E nós estamos aqui Hoje Num momento Muito especial Nós estamos recebendo Uma pessoa Ímpar De muito carisma Que batalhou Por uma carreira De hoje De muito sucesso Francis Francis Lopes Francis É uma honra Muito grande Para mim Estar com você Nesse momento Um momento Que promete ser Muito especial De muita emoção É um momento Obrigado.